O bagulho é louco? Vai de novo, vai de novo Eu estou aqui Debendo uma escola Acabei de jogar Um futebol Quebrei o cara, malandro Quebrei o cara, velho Cometei a rotina O Tarista, o Taristinha O Tarista, o Taristinha O Taristinha O Taristinha Mas ele se da lista Mas ele se da lista Filma, filma aqui Eu fiz pra esse menino aqui Ele se da lista Nasce que é muito engraçado O filho de cachorro aqui Ele se da lista Ele se da lista E você é cachorro Eu quero Você falar de novo Eu vou pegar Eu quero Eu vou pegar Eu tô pegando Eu me levou Eu estou pegando Eu estou me filmando Eu estou me filmando Eu estou filmando Ah! Não pense notamment Atenção Ai, cara